Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Andréia. Eu vim falar um pouquinho da minha experiência com a compra do material do Wilker. Eu fiz a compra do pacote de e-books PLR e também do curso que ensina a fazer esse trabalho de venda de e-books pela internet. E eu fiquei... Quando eu conheci o trabalho do Wilker, eu conheci ele no YouTube com alguns vídeos e eu achei muito interessante a forma que ele ensina, que ele aborda as questões de uma simplicidade, uma clareza, ele passa muita segurança. E aí, quando eu conheci o curso, tive a oportunidade de ver a página de vendas do curso, eu fiquei um pouco... Eu confesso que eu fiquei um pouco desconfiada, porque eu achei que era muito conteúdo para um valor pequeno que ele estava cobrando. E fiquei um pouco desconfiada, mas é como tem a garantia da compra, se eu não ficasse satisfeita, eu poderia estar pedindo um reembolso. E foi isso que eu fiz. Eu fiz a compra e eu fiquei muito feliz com a compra, porque oferece muito mais do que ele fala que oferece. Ensina tudo muito bem. E outra coisa, o suporte é... Eu nunca vi um suporte igual. Você ter um suporte diretamente com o produtor do material, realmente é excelente, ele sana todas as dúvidas. E depois que a gente tem acesso ao curso, a gente tem acesso ao grupo de alunos e existe uma troca excelente. Você passa a ter uma nova família, né? Porque os colegas te ajudam, os colegas incentivam. Lá no grupo a gente tem os depoimentos dos colegas já conseguindo fazer vendas. E isso é muito motivador, isso é muito bom. Então, se você que está me assistindo nesse momento, está ainda com alguma dúvida, eu estou aqui para te dizer que vale muito a pena. E mesmo se você não ficar satisfeito, você tem sua garantia de compra, tá? Sucesso! Nos vemos em breve lá no grupo dos alunos. Um abraço!